Está rolando um boato que a Sony está interessada em comprar a Valve. A Valve, pra quem não tá ligado, é basicamente a dona da Steam, dona do CS2 e do Dota 2 também. Sabemos que o Dota e o CS possuem um mercado de skins extremamente forte, quase que exclusivo no mundo. Porém, uma compra da Valve pela Sony poderia significar o fim das skins de CS, ou ao menos da forma que conhecemos hoje. O preço de todas as skins cairia drasticamente, isso se elas ainda valessem de algo. Porque sim, o preço de todos os itens nesse caso podem ir a zero. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins, para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Churrum 337. Rapaziada, muitas pessoas odeiam que eu toque nesse assunto. Quem não gosta, ou é porque provavelmente acha que eu tô inventando isso para baixar o preço das skins, comprar mais barato e depois vender mais caro, que não tem sentido nenhum. Ou é porque não sabem ler. São burras mesmo. Eu fiz um tweet dizendo o seguinte, se a Sony comprar a Valve, será o fim das skins. E aí, mano? Eu vou mostrar, não vou ficar falando não, vou mostrar. O cara aqui, ó, na moral, tu tá o casa grande do CS, mó chatão. E eu, né, respondi, o que eu falei de tão grave? É apenas um fato. Afinal, no tweet eu disse, se a Sony comprar a Valve, será o fim das skins. Se a Sony comprar. Eu não tô falando que vai comprar, não tô falando que comprou, e nem tô falando que eu acho que vai acontecer. Aí o cara logo meteu três tweets aqui, ó. Ah, mano, não acho que vai acontecer isso, saca? Mas se você acha, beleza, respeito. Eu não falei em lugar nenhum que eu acho. Fale de skins, meus amigos. Só fala as Neira pra ganhar engajamento. Pô, eu acho que o meu tweet é sobre skins. Tá moscando em dog. Moscando em quê? Gente do céu. Mas já respondendo aí vocês e muitas pessoas aqui no Twitter, sim, esse rumor existe. E o comentário do Gui Santos é o que melhor descreve que o que dizer com o meu tweet. Será igual ao Roxy League. Quando a Epic comprou da empresa que era dona, morreu todas as skins. Big F. Pelo menos alguém é um pouco mais inteligente aqui no meu Twitter. Inclusive, me sigam lá pra deixar isso daqui um pouco mais equilibrado. Muita gente que... Profissionalismo, gente. Bem, o boto começou lá na gringa, porém quem trouxe para o Brasil foi o Fenix BR. E pra quem não tá ligado, é um youtuber que hoje comanda o Flow Games. Ou seja, ele tá sempre informado de tudo. Bom, menos deveria. No último dia 22, o Fenix fez o seguinte tweet. Tá circulando aí rumores que acredito fortemente que é só zoeira de que a Sony está cogitando seriamente em adquirir a Valve. Isso é loucura. Insanidade total. Não acredito nunca nisso. Tá doido. Assim como no meu tweet, algumas pessoas também se revoltaram com o tweet do Fenix. Segundo eles, a Sony nunca conseguiria comprar a Valve, visto que o valor de mercado da empresa deve rodar na casa dos bilhões. Entrando nesse assunto de valuation, tem alguns pontos que devemos levar em consideração. Começar que comprar a Valve significa comprar a Steam, que hoje é a maior marketplace de games do mundo, pelo menos para a PC. Além de marketplace de games, a Steam fatura milhões por ano com a venda de skins e itens em game, incluindo as skins de CS. A Valve é dona de dois dos maiores jogos de esportes do mundo, com campeonatos milionários. O Dota e o CS. A Valve é uma empresa de capital fechado, portanto, ninguém sabe exatamente o valor real de mercado dela. Mas deve ser muito. Muito mesmo, na casa dos bilhões. Às vezes, até mais que Activision e Blizzard. O lucro anual da Valve deve ser bizarro, muito mais do que pensamos. Afinal, o custo deles não é tão alto. No último levantamento, ficou constatado que eles têm apenas, apenas, 360 funcionários no mundo. Cara, tá explicado aí o atraso do CS. A Sony, obviamente, não tem dinheiro quase que infinito como a Microsoft. Uma compra de 70 bilhões, como foi a da ABK, por exemplo, já seria improvável para a Sony, que tem valor de mercado de mais ou menos 116 bilhões de dólares. É muito? Sim. Óbvio que é muito. Porém, nem se compara com os 2,5 trilhões de dólares da Microsoft. Mas agora falando da Sony, como que funciona o sistema de skins dos jogos da empresa? Ao contrário de como é na Valve, onde as skins possuem um valor baseado em sua raridade e é levado em consideração a oferta e demanda para aquela determinada skin, o sistema de skins dos jogos da Sony e empresas parceiras não funcionam assim. Na maioria dos jogos da Sony, as skins não possuem oferta e demanda, muito menos valores absurdos. Esses itens, em sua maioria, podem ser adquiridos com o desenrolar do jogo. Muitas vezes, em desafios propostos pelo próprio game, após serem cumpridos, liberam skins e outros itens do jogo ao jogador. Em um mundo onde a Sony realmente compra a Valve e atualiza um sistema de skins do CS, por exemplo, o mercado de skins com certeza entraria em colapso e o mercado acabaria. Simplesmente assim, acabaria. Sabemos, por exemplo, que em abril desse ano, logo após o lançamento do CS2, a Valve faturou cerca de 40 milhões de dólares apenas com as caixas que foram abertas nesse período. E no fim, o que todas as empresas visam é lucro. Apenas lucro. Nesse caso, então, seria que a Valve estaria disposta a abrir mão dos seus múltiplos milhões de dólares anuais? Ou talvez até bilhões? E um mês, só com a venda de chaves para abrir as caixas, a Valve faturou 40 milhões. E os itens do Dota? E os outros itens que o CS oferece? E os 15% que ela pega em toda a venda de skins que é feita no mercado? Faturamento médio real da Valve anualmente? Eu acho que essa informação, mano, ninguém sabe de verdade. Só o Gabe e os superiores da empresa. É importante lembrar que a Valve é uma empresa privada e não está listada em uma bolsa, por exemplo. O seu valor de mercado, e eu nem estou falando de faturamento anual, o seu valor de mercado não é público e nem de fácil acesso. Mas é quase uma certeza que a empresa está avaliada na casa dos bilhões. Agora, rapaziada, a minha opinião. Eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer, pelo menos não por agora. Esses rumores mais parecem zoeira do que qualquer outra coisa. Porém, eu garanto para vocês que a primeira notícia do tipo que vazar de uma fonte mais confiável, no dia seguinte eu vou estar vendendo, se não todas as minhas skins, 90%. Por enquanto não, por enquanto eu vou ficar safe. Mas e vocês, o que acham de tudo isso? Lembrando, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte o conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito para você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 337. Cachorro 337.